Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar multiplicação? Neste vídeo, eu apresento a multiplicação de 53 vezes 46. Vamos lá! Eu começo por aqui. Quanto que é 3 vezes 6? Você observa aqui na nossa tabuada que 3 vezes 6 é 18. Então, eu vou escrever desse jeitinho aqui. Deixo o 8 aqui e o 1 vem para cá. 3 vezes 6 é 18. Em seguida, eu faço 3 vezes 4. Quanto que é 3 vezes 4? Você está observando que é 12. Aí, com aqui da 12, eu vou adicionar mais um aqui. E o resultado vai ser 13, que eu vou escrever bem aqui. Pronto! Terminei com esse 3. Coloco um zerinho aqui. E agora, eu vou começar a fazer a continha com 5. Acompanhe. Quanto que é 5 vezes 6? Professor, 5 vezes 6 aqui na tabuada, estou vendo que é 30. Ótimo! Deixo o 0 do 30 aqui. E o 3 vem para cá. Muito bem! Em seguida, eu vou fazer 5 vezes 4, que é 20. 20 mais esse 3 aqui dá 23. Professor, beleza! Agora, a gente vai realizar uma simples adição. Acompanhe. 8 mais 0 é ainda 8. 3 mais 0 é ainda 3. 1 mais 3 é 4. E aqui, temos apenas o 2. O nosso resultado é 2.438. Por exemplo, imagine 53 caminhões. E em cada caminhão, 46 caixas. No total, nós temos ali 2.438 caixas. 35 vezes 64. Pause o vídeo. Tente resolver. Acompanhe agora a minha explicação. Vamos lá! Eu vou começar por aqui. 5 vezes 4. Quanto é 5 vezes 4, hein? Olhe para a tabuada. Veja que 5 vezes 4 é igual a 20. Eu deixo o 0 do 20 aqui e o 2 vem para cá. 5 vezes 4 é igual a 20. Em seguida, eu faço aqui. 5 vezes 6. Quanto é 5 vezes 6, hein? Olhando para a tabuada, você vê que 5 vezes 6 é 30. 30 mais 2 é 32, professor. Ótimo! Escrevo bem aqui. Terminei com 5 agora. Eu coloco um 0 bem aqui e vou começar a brincadeira com 3. Quanto é 3 vezes 4, hein? 3 vezes 4, professor. Estou vendo que é 12. Ótimo! Já que 3 vezes 4 é 12, eu deixo 2 do 12 aqui e 1 do 12 sobe para cá. Beleza! Em seguida, eu faço 3 vezes 6. 3 vezes 6, você está vendo, é igual a 18. 18 mais esse 1 que veio para cá é igual a 19, professor. Ótimo! Aqui está! Em seguida, é só fazer uma simples adição. Acompanhe, 0 mais 0 é 0, 2 mais 2 é 4. Como 3 mais 9 é o mesmo que 9 mais 3 é 12, eu deixo 2 do 12 aqui e 1 vem para cá. 1 mais 1 é 2. Nosso resultado é 2.240. Por exemplo, se você imaginar 35 caminhões e em cada caminhão 64 caixas, no total você vai ter 2.240 caixas. 35 vezes 646. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Vamos lá! Vamos começar por aqui. 5 vezes 6. Você sabe da tabuada que 5 vezes 6 é 30. Eu deixo o 0 do 30 aqui. O 3 vem para cá. Ótimo! Em seguida, 5 vezes 4. Quanto que é? 5 vezes 4, você sabe, é 20. 20 daqui. Mais 3 que ficou aqui. 23. Deixo o 3 aqui. O 2 vem para cá. Em seguida, eu vou fazer 5 vezes 6. 5 vezes 6. Você sabe que é 30. 30 mais 2 que temos aqui. 32, professor. Beleza! Terminei com 5. Coloco um zerinho bem aqui. Agora, eu vou começar com 3. 3 vezes 6 é 18. É 3 vezes 6 é 18. Eu deixo o 8 bem aqui e o 1 vem para cá. Em seguida, eu vou fazer 3 vezes 4. 3 vezes 4, você sabe, é 12. 12 daqui. Mais 1 daqui. 13. Deixo o 3 do 13 aqui. E o 1 vem para cá. Em seguida, 3 vezes 6 é 18. 18 mais 1 é 19. 19 que eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma simples adição. Vamos ver qual que será o resultado. 0 mais 0 é 0. 8 mais 3 é 11. Deixo um do 11 aqui. O outro 1 vem para cá. 1 mais 2 é 3. 3 mais 3 é 6. Deixo 6 aqui. Em seguida, 3 mais 9 é o mesmo que 9 mais 3 é 12. Deixo o 2 do 12 aqui. E o 1 vem para cá. 1 mais 1 é 2. E nosso resultado é 22.610. Se você considerar 35 caminhões e em cada caminhão 646 caixas, teremos no total 22.610 caixas. Quanto que é? 53 vezes 464. Pause o vídeo. Tente resolver. Acompanhe agora a minha explicação. Vamos lá. Eu vou começar por aqui. 3 vezes 4. Quanto que é? Professor, 3 vezes 4 é 12. Ótimo. Deixo o 2 do 12 aqui. O 1 vem para cá. Em seguida, eu faço 3 vezes 6. Você sabe que 3 vezes 6 é 18. Mais esse 1 que ficou esperando aqui. Ficamos com 19, professor. Deixo o 9 do 19 aqui. O 1 dele vem para cá. Em seguida, eu vou fazer 3 vezes 4. 3 vezes 4. Você lembra que é 12? 12 mais esse 1 aqui. Vai dar 13. E eu escrevo 13 desse jeito bem aqui. Pronto. Terminei com 3. Coloco um zerinho bem aqui. Vou começar a brincadeira agora com o 5. 5 vezes 4. Quanto que é? Professor, 5 vezes 4 é 20. Ótimo. Deixe o 0 do 20 aqui. O 2 vem para cá. Em seguida, 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30, né? Ótimo. 30. Mais esse 2 que ficou esperando aqui. 32. Deixe o 2 do 32 aqui. O 3 do 32 vem para cá. Em seguida, 5 vezes 4 é 20, professor. 20. Mais esse 3 aqui. 23, né? Ótimo. Agora é só realizar uma simples adição. Vamos lá. Vamos todos juntos. 2 mais 0 é ainda 2. 9 mais 0 é ainda 9. 3 mais 2 é 5. 3 mais 1 é 4. E finalmente temos um 2 ali sozinho. Nosso resultado é 24.592. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal.